Salve, salve Adeptos! Eu sou o PH Alves e estamos começando aqui o primeiro, a Deptologia do Conversa entre Adeptos. E nesse primeiro episódio da Deptologia, nós vamos falar sobre o deus Hermes. Hermes era na mitologia grega um dos maiores deuses olímpicos, filhos de Zeus e de Maia e possuidor de vários atributos. Divindade muito antiga já era cultuada na história da pré-Grécia antiga, possivelmente como um deus da fertilidade, dos rebanhos, da magia, da divinação, das estradas e das viagens, entre muitos outros atributos que ele tinha na época e com o decorrer do tempo. Ao longo do século, seu mito foi extensamente ampliado, tornando-se mensageiro dos deuses e patrono da ginástica, dos ladrões, dos diplomatas, dos comerciantes, da astronomia, da eloquência e de algumas formas de iniciação, além de ser o guia das almas dos mortos para o reino de Hades. É, ele que pegava aí a alma da galera e levava lá para o submundo de Hades. Com o domínio da Grécia por Roma, Hermes foi assimilado ao deus Mercúrio e, através da influência egípcia, sofreu um sincretismo também com o deus Tof, criando-se assim o personagem Hermes Trimegisto, que também vamos ter uma deputologia especial só para falar sobre Hermes Trimegisto. As primeiras inscrições literárias sobre Hermes datam o período arcaico da Grécia e o mostram nascendo na Arcádia. Já no primeiro dia de vida, realizou várias proezas e exibiu vários poderes. Furtou 50 vacas no seu irmão Apolo, inventou o fogo, os sacrifícios, as sandálias mágicas e a lira. No dia seguinte, perdoado pelo furto das vacas, foi investido de poderes adicionais por Apolo e por seu pai Zeus. E por sua vez, concedeu a Apolo a arte de uma nova música, sendo admitido no limpo como um dos grandes deuses. Mais tarde, inúmeros outros escritores ampliaram e ornamentaram a sua história original, tornando-se até um Dimiurgo. E surgiram muitas versões dela. Não raro divergência em vários detalhes, preservando-se, porém, suas linhas mais características. Foi um dos deuses mais populares da Antiguidade Clássica. Teve muitos amores e gerou uma prole numerosa. É, esse tal Hermes aí era um safadinho do rolê. Com a advento do cristianismo, ele chegou até a ser comparado com Cristo em sua função de intérprete da vontade do Logos. A figura de Hermes e de seu principal distintivo, o Caduceu, ainda hoje são conhecidas e usadas por seu valor simbólico, e vários autores o consideraram a imagem tutelar da cultura ocidental contemporânea. Hermes já teve grandes quantidades de amores com deusas, semideusas e mulheres mortais, e gerou numerosas descendências. Entre os imortais, a Afrodite se destaca. Por ser a deusa do amor, teve Hermafrodito. Em algumas das versões, o mito o dão como o pai de Eros, concebido com a mesma mãe. Em algumas histórias, ele também foi pai ou filho de Príapo. Pan também foi fruto dos amores de Hermes com uma ninfa chamada Driope. Ele também seduziu Brimo, ou Ecate, às margens do lago Broibis. Entre as mortais, a Moa Glaurum, princesa da Ática, gerando Cérix. A Kali, princesa de Creta, gerando Cidon. Antinira, que lhe deu dois filhos, Écio e Euripto. E como também não poderia ser diferente, Hermes também teve romance com alguns homens. Segundo algumas versões de sua história, foram eles Crocos, a quem matou acidentalmente um jogo de disco, e quem depois transformou em uma flor. Anfião, a quem teria concebido o dom do canto e a habilidade Alira, por cuja arte operou prodígios. E o conhecido Perseu, a quem também manifestou especial proteção. Os romanos lhe deram mais o amor, Larunda, com quem gerou os lares, importantes deidades domésticas. Entre os objetos mais conhecidos de Hermes estão, está um chapéu de abas largas, o pétaso, muito usado pelos povos rurais da antiguidade para se proteger do sol. E quem, em épocas tardias, foi adornado com um par de pequenas asas. Às vezes o chapéu não está presente, mas pode ter então asas na cena da cabeleira. Ele também porta um bastão chamado de Rábidos, que significa vara, ou Screptron, que significa cetro, que se refere como sendo uma varinha mágica. Algumas fontes primitivas dizem que este foi um bastão que recebeu de Apolo, mas outras não acusam a precedência. Parece que podem ter sido até dois bastões, e com o tempo fundidos em um só. Um deles um cajado de pastor, que consta no hino humérico, e um outro uma vara mágica, como dizem alguns autores. Seu bastão também passou a ser chamado de Kerikion, mais conhecido como Caduceu. As primeiras representações desse bastão mostram como uma vara de ouro coroada, por uma forma de que se semelhava à do número 8. Embora às vezes com seu topo truncado e aberto. Mais tarde, o bastão passou a ter duas serpentes entrelaçadas, e às vezes era coroado com um par de asas e uma esfera, mas a forma antiga permaneceu em uso mesmo quando Hermes foi associado a mercúrio pelos romanos. Ígino explicou a presença das serpentes, dizendo que certa vez Hermes estava a viajar pela Arcádia, quando viu duas serpentes entrelaçadas em luta. Ele colocou o Caduceu entre as duas e as separaram, e assim disse que seu bastão trazia a paz. O Caduceu historicamente não apareceu com Hermes, e é documentado entre os babilônicos desde cerca de 3.500 anos antes de Cristo. As duas serpentes enroladas em torno de um bastão eram o símbolo do deus Nígzida, que servia como um mediador entre os homens e a deusa mãe Ishtar, ou o supremo Níngirso. Da Babilônia passou a Síria, cujo deus Simios tinha o Caduceu como seu símbolo. Na Grécia, outros deuses também podiam portar um Caduceu, mas ficou principalmente associado com o deus Hermes. Em um outro adaptologia, também vamos falar com mais detalhes sobre o Caduceu. Outro objeto bem conhecido de Hermes eram suas sandálias, chamadas de pédula pelos gregos e talária pelos romanos. Elas eram feitas de ramas de mirtilo e de tamareira, mas foram descritas como belas, douradas e imortais. Feitas como arte sublime capazes de o levarem para os caminhos com maior rapidez do que o vento. Originalmente não tinham asas, mas as representações artísticas começaram a aparecer. Em certas imagens, as asas brotam diretamente do tornozelo. Também pode levar uma bolsa ou um saco em suas mãos e usar um manto ou capa que tinha o poder de conferir a ele a invisibilidade. A sua arma era uma espada de ouro, com a qual matou Argus e também a emprestou para Perseu, para que ele matasse Eitmon. Nos dias de hoje, em alguns cultos neopagões da sociedade contemporânea, Hermes está sendo novamente cultuado e de fato com uma grande potência divina. E é isso aí adeptos, esse foi o nosso Adeptologia de hoje, espero que tenham gostado, nos ajudem dando seu joinha e compartilhando esse vídeo. Na semana que vem vamos voltar com maiores conhecimentos para vocês, então até a próxima e namastê.